Música Olha só esse atleta caminhando. Repara aqui, mecanicamente, a caminhada sempre tem pelo menos um pé no chão, além de um duplo contato dos pés com o solo no momento de transição do passo. E isso é totalmente diferente da corrida, que tem uma fase aérea, sem contato com o solo, o que acaba promovendo muito mais impacto. Mas será que dá para manter o duplo contato com o solo e ganhar velocidade? Claro que sim. E esse esporte tem nome, se chama Marcha Atlética. Dá uma olhada na mecânica do campeão brasileiro Caio Bonfim. Perceba como ele faz o movimento muito rápido, mas sempre com os dois pés no chão. De uma maneira geral, a Marcha Atlética é um tipo de caminhada mais ostensivo, que pode chegar a mais de 15 km por hora, sabia? Entendeu como não é uma questão de ser caminhada ou corrida, mas sim de padrões de movimentos diferentes? Você pode estar na esteira a 7 ou a 8 km por hora e pode estar tanto caminhando quanto correndo. Só vai depender da mecânica do seu movimento. Uma pergunta que eu ouço com frequência é, como evoluir da caminhada para a corrida? Bom, vou chamar isso de transição, ok? Digo isso porque a Marcha Atlética é que seria a evolução da caminhada. Em termos de performance, a corrida tem outra mecânica e por isso é um outro esporte, tá bom? Mas vamos lá. Para fazer essa transição, você vai precisar trabalhar a flexibilidade do seu quadril para ampliar a passada. Você pode fazer isso com exercícios de fortalecimento de glúteos e também exercícios de mobilidade, como esses aqui do lado. Anota aí a melhor dica para quem quer sair da caminhada e começar a correr. Caminhe fazendo passos curtos e rápidos. Assim, você já ensina o corpo a pisar com os pés alinhados ao centro de gravidade e também aumentar a frequência de passos, a famosa cadência, para começar a correr e correr bem. Então, bora treinar essa caminhada? Vou fazer uma sugestão de treino intervalado, variando o estímulo, para que você possa ter um ganho de condicionamento e até mesmo uma queima maior de gordura, beleza? Primeira coisa que você precisa saber é sobre as suas zonas de esforço. Uma zona de caminhada leve é aquela que você está totalmente confortável conseguindo conversar normalmente. Uma zona de caminhada moderada é aquela que você consegue falar pouco e, assim, ofegante. Já uma zona de caminhada forte é aquela que você não consegue falar nada, no máximo em palavras isoladas. No caso, é provável que você atinja esse esforço correndo e não mais caminhando, beleza? Então, bora para o treino. Você só vai precisar de um relógio comum ou celular para marcar os minutos, o seu tempo de treino. Vamos medir a intensidade da caminhada pela quantidade de passos por minuto. Anota aí o treino. 5 minutinhos de caminhada leve, fazendo 60 a 70 passos por minuto. Depois, faça 8 ciclos de 1 por 2. 1 minuto de caminhada moderada, a 80 passos por minuto. Depois, 2 minutos de caminhada leve, a 65 passos por minuto. Repita isso 8 vezes. Depois, finalize o treino com mais 5 minutos de caminhada leve, igual no início, beleza? De uma maneira geral, quando você conseguir fazer 20 minutos de caminhada moderada forte, sem parar, já está apto a introduzir os conceitos da corrida. É só excluir o duplo contato do pé no solo e começar a apoiar os pés rapidamente no chão, em passos bem curtinhos. Nisso, você vai aumentar a frequência de passos, a famosa cadência. Troque então os intervalos de caminhada moderada por um trote leve de corrida, a 160 a 180 passos por minuto. A cada semana, você pode acrescentar em torno de 30 segundos a sua corrida. Outra ideia interessante é variar o tipo de terreno. Caminhe na grama, na areia, em trilhas. Se puder fazer isso descalço, melhor ainda para fortalecer os músculos dos seus pés. Se ficar fácil demais, comece a incluir escadas ou rampas. Essa é uma boa forma de ir trabalhando os glúteos durante o exercício. Lembrando que os glúteos são essenciais para sustentar todo o movimento da corrida, ok? Bom, o ideal para sair do sedentarismo é repetir esse treino ao menos 4 vezes por semana. Mas, para garantir o movimento correto, é interessante treinar também o equilíbrio e o fortalecimento do seu corpo. E aí Legenda Adriana Zanotto